Iniciando aqui mais um vídeo e hoje eu vou estar ensinando como vocês vão tirar aquelas gramas daquele arbusto Aqueles matos que ficam no mapa do UFS Que eles dão muito travamento Aí você vai tirar ele e seu jogo vai ficar melhor de jogar Não vai travar tanto e pode até ficar sem travar É só você vir aqui em Assets, Data e Foliais Você vai ver aqui todas essas caixinhas que tem XML no final Por exemplo, Boost01, Barley, BoostOS01 Vocês vão entrar nela, é só clicar em cima do nome Aí vai entrar nessa outra partinha aqui Aí vai estar aqui, essa distância de visão É só você apagar o número que está na frente e deixar apenas o zero Que aí ele vai ficar sem nenhuma visão no mapa Você não vai ver mais ele Então vai ficar verde o lugar Se você retirar a grama vai ficar tudo verde E não vai aparecer nem grama nem mato mais Então você vir aqui em Boost, que é arbusto Esse aqui também é arbusto Você vai fazer uma coisa, é só deixar o zero Normalmente eles vão estar em 20 e 80 Então você apaga e deixa apenas o zero Você vai fazer isso em todos os que tem a ver com decoração Com foliagem, com arbusto Se você não souber, o que tem a ver É só você pegar ele, copiar Deixa eu tirar o negócio pra matar aqui na frente Copiar Aí vai ficar aqui, ó Você vai pegar essa parte, vai copiar E vai tirar até o ponto Você copia só apagar aqui até o ponto Você copia o arquivo Vai lá no tradutor e pesquisa E aí é uma coisa muito simples E vale a pena Porque você pode tirar uma cultura Tipo aqui, é algodão Se você tirar algodão, como ele já tá tirado aqui Eu não uso no mapa, não colho algodão Nem faço plantação Porque eu não gosto muito de algodão Ele já tá em zero Mas, por exemplo, se você for tirar o milho Quando você planta, ele não vai nascer Até vai nascer, mas você não vai conseguir ver ele Então, seu jogo vai ficar ruim Fica bugado Então, é bom você pesquisar Essas caixinhas Você vai pesquisar só até o ponto Depois do ponto, você não precisa pesquisar Só aqui, do O até o H Por exemplo, essa Você vai no tradutor e pesquisa Eu não sei se aqui é beterraba Eu não sei Mas se você pesquisar, vai dar uma terra Pronto, é isso aí Você vai copiar Criar o arquivo Pronto, feito isso Ele vai aparecer lá nos seus arquivos E é só você instalar ele Tá funcionando normalmente E vai parar o travamento Porque não vai ter Mas nenhum arbusto Nenhum arbusto Ele vai aparecer aqui Certo? Era só isso Fui E aí E aí